Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje estou dizendo para vocês mais uma gameplay comentária do canal E mais um episódio aqui da nossa série de desafios gurizada E vai ser aqui a arma da vez, vai ser a Uzi aqui no BO1 É uma arma que eu acho muito ruim Mas vamos ver o que nós arrumamos aqui Eu vou procurar uma série de free for all Caso eu não ache, eu vou procurar uma de TDM, beleza? Então é isso, falou! Voltamos aqui gurizada no mapa num quintal E vamos ver o que nós arrumamos aqui Eu consegui achar uma série de free for all Pensei que não ia achar porque tem 600 pessoas que estão jogando free for all aqui no BO1 Estou jogando aqui já é, vamos ver que hora que é É meia noite Não sei que não ia achar, mas ainda bem que achou E vamos ver o que nós arrumamos aqui Com a nossa Uzi, eu acho essa arma muito fraquinha gurizada Recorre dela é alto, ela é muito fraca Mas vamos lá Nossa, conexão Tá, dois pauzinhos Meu controle tá me trolando já que eu tô ligado Olha isso, ó Olha, olha o que meu controle tá fazendo, cara Olha isso Meu controle tá louco, cara O caralho é que eu tô ligado Matei o primeiro Nossa, eu matei, como é que eu matei aquele cara? Eu acho que eu tô matando porque eu tô lagado, velho Olha isso Eu não peguei aquilo ali, tá galera? Só pra esclarecer pra vocês Tá puxando a arma sozinho essa porra Tá muito fodido meu controle Olha Que isso Nossa, o cara tá de gosto Opa Ah, caramba Até caramba não é tão ruim, cara Por isso que ele era mais ruim O problema é o lag Lag não, meu controle Opa O cara Cuidado Eu devia ter colocado o code carregar mais rápido Esqueci Tamo ganhando, vamos lá Olha o cara aqui Olha o recorde dessa arma, é violento, cara Eita Nossa Estamos ganhando Vou botar isso aqui na porta O cara traz Acabou as balas Ah, nem acabou E carregou sozinho Tamo ganhando Tamo ganhando Olha, tá puxando pra essa porra Maluco Mas tamo ganhando Só que o controle Se o controle não tivesse assim Era certo que nós ia ganhar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha ele Matou Ah, o fogo do cara me pegou Foi e vi O cara roubou o meu kill A bateria do meu controle Tá acabando Morri E vamos que vamos Colocar o McLean Morar aqui Demora demais pra carregar o ataque Demais, mais ou menos O cara vai matar pelas costas Opa Boa Ó, começou a carregar sozinho Começou a carregar sozinho O cara tá pegando tudo Velho Micóptero Caralhada 4 ali Vocês viram o lag que deu ali no cara Vamos lá Vamos matar Nossa, que mentira Olha o lag Puta merda Olha o record sardo Cara Muito forte Estamos perdendo aqui Mas tá Tá disputada a partida Aí baixo O meu controle Para divulgar Opa Roubaram o meu kill Aqui, cara Que isso Nossa, um cara me acertou O que que ficou Foi ali Foi ali Ficou com munição Pulei sozinho, cara Agora me ajudou Porque eu dei um jump shot Ali, velho Vamos lá Vamos colocar isso aqui O cara vai vir aqui O cara vai vir aqui Tá difícil a situação Do meu controle aqui Vamos ganhar O bagaço O cara tá aqui Aqui, ó O cara O cara tá parado ali O cara vai sair aqui Ó Tão ganhando Tá puxando Pra aquele troço Sozinho Fiquei sem bala Desculpa galera Mas eu vou pegar Essa arma aqui Cara Ah, vamos perder O Padre está chegando no final, gurizada Se gostar, já sabe, deixa aquele like Favorito para ajudar a indicação do vídeo do canal E deixa o comentário Dando o que vocês acharam desse episódio E se ainda não for inscrito Se inscreva Lembrando que a parceira do canal está aqui na descrição Deixa eu só ver de quem quer o salve aqui O salve de hoje vai para o Matheus Stoffel Para o Vinícius Gabriel De Andrade Mansky E para o Daniel Capuzo Salve aí para vocês, gurizada Então é isso, falou Até mais Fui